E você pode até não acreditar em mim. Na verdade, você não tem nenhuma obrigação quanto a isso. Só que eu tenho te apresentado a Deus. Eu tenho falado de você para Ele em minhas orações. E no meu coração, Ele colocou uma alegria muito grande, que eu quero transmiti-la a você. Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Ele sabe que o que você está passando não é fácil de suportar, não. Então, não é qualquer pessoa que chega a esse ponto em que você chegou, que permanece de pé. Isso, claramente, é um sinal de que Ele já está te sustentando. De que Ele já está com carinho, amor, cuidando de você. Você é uma rosa regada todos os dias pelo amor e pela bondade de Deus. Seu perfume vai continuar exalando, fazendo o bem para você mesmo e para todas as pessoas que te cercam. Em minhas orações, eu tenho conversado com o Senhor, tenho te apresentado para Ele. Você está acuado por tantos problemas, por muitas provações. Tem hora que você não sabe o que faz, o que pensa, o que fala. Mas fica sossegado, o Espírito Santo te guiará por toda a sua vida. Cada passo seu será norteado pelo Senhor. Você não terá confusão mental, nem um tipo de desgaste que venha te jogar para o chão. É ali que o inimigo quer te ver, derrotado, entristecido, sem saída. Mas nas minhas orações, o Senhor tem me visitado. É por isso que eu vim te transmitir esse recado. Fica firme aí na terra do seu sofrimento. É aí que Deus vai levantar a sua cabeça. Não é para colocar a mudança em caminhão. Não é para fazer nada agora. É para dobrar o joelho no chão, clamar e rogar por socorro. Eu só vim para te falar que esse socorro já está chegando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.